A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe o que Jesus estava querendo me mostrar naquele dia? Minha filha, não é só de pão que vive o homem não É da palavra de Deus Porque a palavra gera poder A palavra tem poder Se você profetizar Você vai ter o melhor carro A melhor comida A melhor casa A melhor estadia A palavra que tem poder De levantar um cristal Glória a Deus Aleluia Eu vou fazer 16 anos na presença de Deus Eu nunca me desviei E nem senti vontade de me desviar E nem senti vontade de beber Me comer na raiva Me comer na roxa É esse negócio aí Entendeu? Sabe por que? Porque eu sou com vestido Sabe por que? Porque as minhas guerras Eu boto é no joelho E vou adorar, vou guerrear Aleluia Eu vou encerrar Glória Quando eu estava aqui Eu vou falar o Senhor de Deus Quem me conhece aqui É o meu telefone É o tempo de eu não ensinar 1011 Meu telefone Ainda hoje ela está com um número Meu telefone O Senhor dizia para mim Eu estava pequeno O Senhor dizia para mim assim Filha Dica para o meu filho Pastor André Que o ano que vem É o ano de eu mudar A vida dele Aleluia Olha, eu vou falar algo aqui muito forte Eu vi o pastor Passando um deserto muito grande Eu tenho passado um deserto Muito grande, eu tenho passado um deserto Um deserto assim, um vario muito grande Daí que ela manda a Nair Recanabe a Soda Mas diga para o meu filho Que eu sou fiel na vida dele Diga para ele que no ano que vem Eu de prosperidade Sabe por quê? Porque no final dessa mensagem Diz, creio nos meus profetas E prosperarei E o Senhor manda eu te dizer O ano que vem Ele vai mudar a tua história Recalabrando a minha Soda Ele vai mudar a tua história Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu vou Glória a Deus Eu vou Olha pra cá Eu vou Pode ser a melhor cesta de verdura O pastor André buscar Sabe por que o Senhor disse para mim? Beijos Planta que tu fale Glória a Deus Eu vou dizer uma coisa Quem congrega aqui? Levante a mão para mim Beijos Eu vou falar uma coisa para você Eu nunca fui na casa do pastor André Até que eu vou lá um dia tomar um café Olha pra cá Cuide dos seus pastores Viu? Cuide dos seus pastores Se você puder fazer a melhor comida E dá para os seus pastores Faça Sabe por quê? Porque ele paga o preço pela sua vida Que nem você sabe Viu? Eles pagam o preço pela vida de vocês Que nem vocês sabem E o Senhor dizia para mim Olhe pra cá Não fique triste O que eu vou rolar Ele tem pegado Guerra da vida dos outros Que tem pelo jeito Que está na vida financeira deles Viu? Louvado Seja o Deus São guerra Que ele tem pegado Então ore por eles Abençoe Pega a mão da lei Porque quem dá um copo de água Para o profeta Recebe guarda Então abençoe Ajude Ore Porque nós vamos dar E essa igreja Não vai ficar muito tempo aqui Aleluia O Senhor vai dar um lugar maior Aleluia Glória a Deus Um lugar maior Aleluia Glória a Deus Um lugar maior Glória a Deus Deus trabalha Na vida financeira de vocês Aleluia Deus trabalha Na vida financeira de vocês Aleluia Eu vou falar uma coisa aqui Para vocês Igreja Eu só vou falar Aquilo que Deus mandava eu falar aqui Chega lá em casa Eu não dormi de noite não Olha para cá Sabe por que Deus Ainda a vida financeira de vocês Porque eu nunca fui na casa de vocês Mas o Senhor me mostrava a geladeira completa Dizia Diga para ela Que eu amo da história Diga para ela Que eu visito Dê cá Ela manda Eu visito Eu visito Pastor Adre Você me conhece Você vai dizer Pastor Erisman Deus me deu uma vitória Tão grande Tão grande Tão grande Eu vejo Deus Dando uma vitória Tão grande Olha para cá Vocês veem o pastor André Sorrindo Ele sempre me recebe sorrindo Mas vocês não sabem O que ele tem passado Viu? Eu só estou falando Aquele que Deus está mandando Eu falo Viu? Olha para cá Tem dia que os pastores Se ajoelha Ele não tem palavra Para falar não Viu? Ele só chora Na presença de Deus Louvado seja o nome do Senhor E o Senhor está mandando um recado Para a igreja Cuide daquilo que eu dei para vocês Cuide dos pastores que eu dei para vocês Viu? Porque o Senhor vai mudar a história O Senhor trabalha na saúde aqui também Amém? O Senhor está trabalhando na saúde Na pressão O Senhor está trabalhando Vem falar muito Tá bom o Vitória aqui na ação hoje Eu vou já terminar Amém? Olha Olha para mim Olha para mim Vem aqui rapidinho Vou falar algo aqui Engenho para ti Rapidinho Eu disse que eu não era paulo Para guardar segredo Eu não sou paulo Eu posso não voltar mais aqui Mas vou falar tudo aquilo Que já vão quando eu falar Olha para mim Sabe por que tu nunca teve vitória? O que é que eu te digo? Viu? Tu precisa vigiar Viu? Vigia Porque palavra tem poder Profetiza dentro da tua casa Viu? Abre a tua boca Levanta as tuas mãos E profetiza Levanta as mãos assim Para receber Viu? Profetiza dentro da tua casa Porque olha irmã Eu vou te falar algo aqui Não vai casar nada comigo não Mas quando tu pensar em sentar na porta da rua Pega a arpa e louva dentro da tua casa Porque Deus quer libertar a tua família Por completo e te dar vitória Te dar sucesso e paz Eita glória a Deus Aleluia Amém? 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 Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Viu? Pegue a arpa e vá louvar o cimor Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui Porque eu gostaria que eu vou falar Não toque quem você não conhece Viu? Não toque fugido de Deus Vai para cá Não toque Quem você não conhece Tem gente que está na prova Porque tem tocado quem você não conhece Não toque Não toque Olha a Deus Eu vou encerrar Mas eu quero dizer para você Pode me esperar lá fora Mas tem gente aqui que está na prova Porque tem tocado em pastores Viu? Está tocando na unção dos pastores Não fale nos seus pastores Viu? Abrir da resta e dar uma liderança Porque você não sai na prova Viu? Só estou falando porque Jesus está dizendo Tem gente que senta na calçada, filha Para tocar no som dos meus céus E eu não me agrado Dê que ela mandará Olha para cá Levante a mão que eu vou encerrar Vai morrer na prova Se tocar no jito de Deus Porque você não conhece Dê que ela mandará Se você não esperar lá fora Eu só não vou dizer para você As palavras que você está falando Porque Deus não permite Mas se Deus mandasse Ele dizia A história que você falou da vida deles Amém Se você tocar Você vai ficar enfermo Sabe por que a Pical ficou estéreo? Porque tocou na unção de Davi Ela não conhecia Davi Não toque em quem você não conhece Não toque Deixa Deus tratar Tem pessoas que estão vivendo uma guerra dentro de casa Porque tem tocado na unção do pastor Tem tocado Pode ficar com raiva de mim Tem tocado no pastor Que Deus me disse E vai ficar na prova Olha para cá Chega aí na sua casa Peça perdão para Deus Senhor me perdoa Me faz um cristão diferente Porque eu tenho tocado na unção de que eu não deveria tocar É por isso que eu estou no deserto Que eu estou Amém? Passe seu deserto calado Viu? Passe seu deserto calado Viu? Porque Deus vai te dar vitória Amém? Deus não leva ninguém para o deserto para matar não Deus te leva para o deserto para te entregar a vitória Amém? Levanta as mãos Meu filho está lá na porta de azul Não leva a mão Levanta-se a mãozinha rapidinho Deus está repreendendo a anemia no teu sangue muito forte Ele está repreendendo a anemia no teu sangue muito forte Muito forte É muito forte Muito forte Eu vejo Deus trabalhando com saúde muito forte O senhor trabalha aqui também O senhor trabalha aqui Chega até a punha aqui dentro Meu Deus O senhor trabalha aqui Aleluia Muito forte É uma frateza Aleluia 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 Reca não é para o seu trabalho Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus a Fallon está salando, a sealão está salando, a sealão está salando... tá salando e acalando a sealão, mas eu não consigo tocar... é que ela passou... olha a bala filha, é que ela não vai fugir, eu não consigo tocar... vai pra lá Jessai... olha, Deus... não, então, tu não vai morrer, né, é da calabra não! Aleluia! Tu pensa que vai morrer Tu vai pegar minha palavra, filho Eu te escolhi, eu te chamei Eu te chamei Tu é o meu negócio Não tem que andar na chave Eu te aconeto aberto na alça Aleluia! Tu vai viver a minha promessa Aleluia! Eu te dar mais um quilo A me dar A me dar A me dar Pela banada Eu te dê Eu te dê A me dar A me dar Aleluia! Glória a Deus! A grande livramento que desce O grande livramento que ele entra O que o Senhor vai fazer Ele não vai te matar com essa fraqueza Não faz a pena A última palavra Eu vou encerrar Amém igreja? Eu não vou pedir perdão pra você Porque eu não me magoei Eu falei aquilo que Deus mandou Não toque em quem você não conhece Não toque em quem você não conhece Olhe pra cá Tem gente que não Tem gente que está passando prova Não é porque o Espírito Santo de Deus permite É porque você plantou Quem planta fora Quem planta fora Não toque em quem você não conhece Amém? Louvado em seu nome E não criado no seu coração de mim não Porque quem mandou eu falar foi Jesus Não deixe o diabo criar no seu coração não Porque o Senhor disse pra mim Que tem uma pessoa aqui Que fala não, você é pastor Viu? Toda você gostou Fala dele Mas fica na prova Até o ano que vem Dezembro do ano que vem Você continua na prova E não adianta profeta nem morar por você Porque é o tratamento de Deus em você Amém? Não agradece a meu coração de Deus em você Não agradece Não agradece Não agradece Não agradece Amém. Amém.